Música Tudo bem, querido? Tudo Qual é o seu nome? Gustavo Gustavo, você veio com quem mesmo? Com a amigã, Maristela Ah, legal, prazer, cara Primeira vez no show? Tá curtindo? Bastante Tá curtindo o show ou o cheiro? O cheiro ou o show? Tá curtindo o show ou o cheiro? Você veio com o que, irmão? Ele falou, que a amiga dele... Ele falou bem que você veio, ele já falou com a Maristela Maristela, isso Mas é cheiro do que? Qual que você tá sentindo? Cheiro do que? Um cheiro bom Se você fosse falar assim, é cheiro de tipo do que? Perfume importado Perfume importado Eu falei, Pedro Não para de discutir Bom, depois eu te passo, tá? Esse perfume, tá? Fechou, o que que é? Valeu, querido Obrigado, viu? Só soltar minha mão aqui pra eu continuar o show Obrigado, viu? Vai Valeu Bom demais Muito bom Seu nome? Eliana Eliana, primeira vez no show? Não Tá gostando? Tô Tá curtindo bastante? Não É Essa vai descer Você veio com quem? Sacou Com a família Ah, vinha com o filho? Minha nova Todos eles, né? Tá curtindo então, né? Não Quer ficar aqui então? Ah, Alberto, show Não, tá bom Não, tá bom Só que eu falei que é descer Quer ele voltar então pro seu lugar? Não Não Não, não quero Tá bom Tá bom Aposta Tá horrível Tudo bem? Ótimo Tá curtindo? Muito Muito Você é a primeira vez aqui no show? É Tá gostando? Muito Você veio com quem? A minha namorada ali, velho Ah, legal Ah, então você é a primeira vez, então nunca veio no show? Nunca veio então, né? Já Já, já veio Já Já não entendi nada Não, tem Sim, tá gostando então Tô gostando Quer voltar lá pro seu lugar? Quer voltar? Quer voltar ou não? Sim 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 É o que? É a namorada que você veio, é isso? É a namorada, né? Namorada? Sim Sim Já tá com ela muito tempo? Sim Sim Ah, são casados Praticamente Praticamente Mas vai separar então Vou continuar o show aqui, vai lá, Sandi, vai, deixa ele Tudo bem? Tudo bom Qual que é o seu nome? Bruna Bruna, tá gostando, Bruna? Tô, adoro Adoro É a primeira vez aqui ou não? É a primeira vez, que legal É tudo É louco o negócio, não é? É É muito interessante Deixa eu perguntar É Bruna, né? Isso Quantos dedos você tem em cada mão? Cinco Cinco Então cinco mais cinco? Dez Dez Dez, tá Levanta pra gente então Isso Você pode contar pra mim? Um, dois, três, quatro, cinco, seis Oito, nove, dez É, onze O quê? Depois dos Ah, tá faltando É, tá faltando Tá Então O que que foi? É Beth? É Beth? O que que é? É Beth? Beth, é Beth Qual Qual que é o seu nome? Cauã Cauã Tá errado Tá Você veio com quem, Cauã? Minha mãe é meu padrasto Minha tia é meu primo Minha primeira vez aqui? Não Não Tá gostando? Sim Isso, eu tenho um problema dela ali, né? É, Beth Conta pra ela lá Conta pra ela Um, dois, três, quatro, cinco, seis Beth, oito, nove, dez É Beth É Beth Por exemplo, a Branca de Neve Branca de Neve tinha quantos anões? Beth Beth anões Não soube paposa Não soube paposa Não será que alguém Não sabe nigga O que é isso?